BORA LÁ ENTÃO E PESSOAL, MAIS UM VÍDEO DE DBD, NO VÍDEO DE HOJE GALERA, A GENTE VAI FAZER UMA GAMEPLAYZINHA COM O NOVO TRIXTER, ELE FOI BUFADO NA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO DBD MOBILE, TÁ APARECENDO NA TELA PRA VOCÊS E TUDO QUE MUDOU NELE, ELE JOGA A FACA MAIS RÁPIDO, ELE PEGA A TRAÇÃO PRINCIPAL TODA HORA, NÉ CARA, ELE ANDA AGORA 4.6 METROS POR SEGUNDO E UM MONTE DE COISA, MUDOU UM MONTE DE ADOM E TUDO MAIS, CERTO GALERA, LEMBRANDO QUE ESTA GAMEPLAY NÃO VAI SER A MELHOR GAMEPLAY DE TRIXTER, MEU DEUS QUE BUNECO INSANE, MAS MELHOROU, CERTO, SE TU FOR UM BOM TRIXTER, DE UMA BOA MIRA E TUDO MAIS, TU VAI DETONAR, PORQUE O BICHINHO TÁ JOGANDO A FACA MUITO RÁPIDO, TÁ PEGANDO A TRAÇÃO TODA HORA E LEMBRANDO, PRA JOGAR DE TRIXTER, PESSOAL, CARA, QUATRO ANTIGEM, TRIXTER TEM QUE SER QUATRO ANTIGEM, IRMÃO, PORQUE ELE AINDA É O TRIXTER, É SÓ O POR, CERTO, TÃO FIQUE AGORA COM O VIDEOZINHO E, FUI POR A FAZENDA, HIN VELHO, QUE TRISTESA, CARA, LOGO FAZENDA PARA TESTAR O TRIK TRIK NOVO, VELHO, MAS VAMOS LÁ ENTÃO, NÉ, VAMOS LÁ OLIVER, VÊU SE EU ACHO ALGUÉM, ACHEI É, O CARA JÁ JÓGOU PALIS, NEM PENSOU OLHO, JÁ PEGUEI A TRAÇÃO PRINCIPAL, VELH É muito bom esse negócio do Trixter, cara. Pode é eu que sou vesgo, né? Sei lá, parece que... As facas do Trixter ainda é meio estranha. Parece que ela fica indo em volta do cara, tá ligado? Meu Deus. Olha o save desse cara aqui. Só o suco. Que esperado um cara que comprou esse boneco zoado aqui, né? Esse Vitório. Eu não gosto desse boneco, não. Acho ele só o porco. Otário. Pô, o Trixter tá muito bom, cara. Esse negócio de ficar pegando... É... Como é que fala? Atração principal toda hora é bom demais, cara. Ainda mais pra eu que sou vesgo. Com esse healer. É uma delícia. Ah, ele não pulou, velho. Nossa, faltou uma faca. Será que eu tenho faca aqui ainda? Tenho. Nice. Perfeito, perfeito. Ele tá campeando o pallet? Não. Mas vou fazer recarga aqui. Que eu preciso de... Lâminas. Ele sabe que ele não consegue dar uma volta aqui, né? Ô, caralho. Vamos na faca mesmo. Pronto. Mais simples. O Trixter jogando a faca mais rápido mesmo. O Trixter jogou na faca mais rápido mesmo. Aquele gen ali que tava em progresso. Mas o foda é que aqui tava com deadlock, né, cara? Que fraudulência. Mano, tinha alguém fazendo esse gen, velho. Tenho certeza. Pior que eu perdi um penhaz, né? Eu esqueci de contar com deadlock e penhaz no funfo. Machucou já. Ah, aquele só foi reto. O que não tem o que fazer? Eu joguei mal. Hum, ele vai ficar nesse pallet aqui? Pessoal tá esquecendo que o Trixter agora é 4.6, velho. Galera, nossa, vou dar umas três voltas aqui que vai dar tempo. Não dá, irmão. Bichinho agora é 4.6, cara. Então não fique pensando que vai dar tempo, cara. Porque não vai dar tempo. Mano, por que que tem um bagulho bugado no meio da T? Ó. Só o Pocah. Quem que salvou? Ah, foi ela. Ela deve ter sprint, né, pra tá ficando desse jeito. Será que ela vai campear esse pallet também? Agradeço. Machucou. Ela vai reto? Olha que tem pallet. Ok, ela usou a gente. Mas aqui ela cai ainda. Caramba. Nossa, mano, eu odeio esse milharal porque eu não enxergo o cara, velho. Que desgrama de milharal, cara. Ô, na moral, a NetEase tem que apanhar na cara, mano. NetEase é muito lixo pra fazer mapa, cara. Fica colocando essa coloração amarela, velho. O cara dá uma rodada na sua frente e eu não enxergo mais ele. Por mais que eu esteja utilizando auxílio, né, por conta do Trickster, não adianta nada, velho. Eu não enxergo o cara. Uma fraude do caramba. Ai, ai, viu. Ok, machucou. Aqui tem pallet, né? Tem, velho. Muito fraude. Ele foi reto do reto do reto. Ok. Aqui eu pego ele. Ah, DHzinho. Na hora que eu vi, cara, a animação, velho. Que triste. Só pegar mesmo o Lâmina aqui. Vou deixar ele pra lá. Ó, aquela Down na Nia ali foi lixo, cara. Não era pra eu ter perdido aquilo, mas... Coloração podre desse jogo, né? Nossa, quase cai. O cara tinha uma lit, velho. Ok. Tem o Pain Res dele. Não era o Pain Res dele? Ah, que engraçava. Não tem a vista... Escutou um Jeff caindo ali. Não tem a vista... Não tem a vista... Não tem a vista... Opa! Achei! Ok! Mano, de quem que é o Penhaz que tá faltando? É da Nia, né, velho? Tem um gancho ali. Ela tem cavalo ainda. Ô, partidinha, hein? Que ninguém morre. Apesar do Penhaz e dessa menina aqui, velho. Se o pessoal estiver avançando outro gênio, fodeu. Cara, eu vou lá dar uma olhadinha lá embaixo. Bem, nesse gênio aqui não tem ninguém. Então eu vou voltar pra lá. É, o foda é se a galera estiver lá naquele gênio, né? Dá check! É, estão todos aqui. Fodeu. Fodeu. Ok. Talvez... Desse pra fazer alguma coisa. Mas eu não tenho o Penhaz dela. Caralho, partida complicada, hein, velho? Mesmo o Trickster buffado, ele ainda assim é... Sei lá, velho. É um Killer que não tem presença de mapa, né? Quando não tem presença de mapa, não tem o que fazer. O Killer é só o pó. Agora. Certificação T timião E freio é desteauge. Não. É um erro. É isso. Éh. É isso. 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 Ele não tem mais DH. Ó, vi a Nia passando ali. Acho que é a Nia, né? Não, é ele. Cara, dá um ódio quando a faca do Trickster não pega, velho. Mano, ela, tipo assim, ela fica indo em volta do cara, mano. Dá um ódio, cara. Eu fico puto. Ah, mano, olha esse mapa. Não tem como nem ver as marcas no chão direito, cara. Nossa, é muito podre a coloração desse mapa, velho. Juro que eu não sei o que a Netiz pensou no dia que fez esse mapa. Ela falou, nossa, vou fazer um mapa com a cor de mijo. Seja só o pó. Aí, ela fez esse mapa aqui. Nice. Deixa eu só ver se o outro não tá escorregando pra esse portão. Não, não tá não. Ai, que partidinha complicada. Tipo assim, foi um buff bom, né? O pessoal deu no... No Trickster. Deixou ele um pouquinho melhor. Mas ainda assim, ele é um Trickster, não tem o que fazer. Ele é um killer de projétil, né? E tem que ficar próximo pra acertar os projetos. Não é igual a Hunters, que você joga o machado, já é, tipo, já conta a... Como é que fala? Já conta a... Como machucado, né? Ou derruba o cara, né? Certo? Ele é um killer que precisa, tipo, jogando várias faquinhas até machucar o cara, né? Oito facas, eu acho, né? Até machucar o cara. Mas não tem o que fazer, cara. O Trickster é o Trickster. Você tem que usar quatro antigens. Tu vai ter que, tipo, ficar tunelando, campando. Porque, cara, é o Trickster, mano. Tipo, eles miraram em fazer uma Hunters 2.0 e sei lá onde é que foi, entendeu? Mas tá aí, pessoal. Espero que tenham curtido o videozinho, né? Com o nosso querido Trickster, né? Infelizmente, ele ainda é o Trickster. Não tem o que fazer, né? É um killer de projétipo que tem que ir escalando até dar dano. Isso daí é uma fraude, né, cara? Ele não é igual a Hunters, que tu joga o machado e já conta lá o dano ou a kill, né? No caso, tu derruba o cara, certo? Então, se tu quiser jogar de Trickster bufado aí, tu vai ter que colocar quatro antigens. Vai ter que tunelar, vai ter que campar, porque não tem o que fazer, velho. O Trickster é o Trickster. Sempre vai ser o Trickster, certo? Porém, agora ele melhorou um pouquinho, né? Não fica o puta merda que buff... Ele melhorou pra caramba. Pra campar, o bicho vai ser uma máquina. Porque como ele pega a tração principal toda hora, meu Deus do céu. Mas, bacana, cara. Curti aí o buff do Trickster. Quando chegou esse buff no PC, eu não cheguei a testar, certo? Chegou lá na PTB, depois na versão oficial, não cheguei a testar. Porém, testei agora aqui no mobile, achei bacana. Tá um buff legal. Deixou a gameplay dele mais divertida, mais rápida, certo? Se você for um bom Trickster, né, cara, tiver uma boa mira, uma boa precisão com as faquinhas, porra, vai ser da porra, irmão. Agora, se tu é igual eu, é meio vesgo, que até com o auxílio de mira tu erra, não fodeu, né, irmão? Mas tá aí, galera, Tricksterzinho foi buffado. Tranquilo? Espero que tenham curtido o videozinho. Valeu! Tchau, tchau.